Olá, meus amigos do canal YouTube Fênix, obrigado por estarem embora aqui na estreia, atualmente esse vídeo aqui vai para uma estreia, certo? Obrigado aos amigos que têm deixado lindos comentários nos meus vídeos e tudo mais, né? E bora falar daquilo que a gente gosta de fazer, daquilo que a gente costuma fazer aqui no canal, porque o Fênix Porta Aberta, eu estou agora com o meu tema de culinária, né? Certo? E neste vídeo de hoje eu vou fazer uma sobremesa aí meio convencional, né? Que muita gente conhece, mas claro, que eu vou fazer dando o meu toquezinho Fênix, né? Então eu vou fazer aí um arroz doce, né? Quem não gosta de um arroz doce, né? É já uma sobremesa lá do tempo dos nossos avós e tudo mais, né? E também é um prato muito barato, né? E gostoso, tá certo? Vamos para os ingredientes como sempre. Aqui, meus amigos, certo? Tenho aqui três xícaras de arroz. O arroz você pode usar ele do tipo que você desejar, né? Tem uma bolinha, tem vários tipos de arroz, né? Tem o branco, tem o amarelo, né? E daí você vê qual o arroz que mais condiz com você aí, certo? Eu estou usando aqui o arroz branco, certo? Eu tenho aqui seis copos de água. Por que seis copos de água? Que para cada copo de arroz americano, eu uso dois copos de água para cozinhar, certo? Nós temos aqui coco ralado, certo? Um pacotinho de coco ralado, um sachê de leite condensado. Temos aqui a nossa canela, né? Porque arroz doce tem que ter canela. Temos aqui o creme de leite. Temos aqui uma margarina, certo? Aqui nós temos um cravinho, né? Que o cravo é muito importante no arroz. E aqui, que está tudo picadinho já para, digamos, deixar mais prático para mim fazer, eu tenho marmelada, pessoal, sabe? Aquela marmelada que a gente compra convencional aí, e eu cortei ela em quadradinhos, porque nós vamos montar esse prato aqui, que será delicioso. Qual será o primeiro passo inicial aqui, né? Certo? Está faltando aqui, pessoal, o leite, né? Então, eu vou acrescentar o leite conforme for a dosagem do arroz. Primeiro nós vamos cozinhar o arroz na água, e depois eu vou adicionar leite, né? Daí que eu vou ver a quantidade de leite. Mas, no final do vídeo, com certeza, eu colocarei nas descrições do vídeo todos os ingredientes que eu utilizei para fazer minhas receitas, certo? E toda a receita do Fênix tem a descrição lá, passo a passo, tá certo? Então, eu vou lavar esse arroz, né? Tem gente que não lava também, é uma questão de opção, mas eu vou lavar ele, e vou pôr ele para cozinhar, né? Nessa arroz. E, depois que ele estiver cozido, né? Aí nós vamos trabalhar com esses ingredientes aqui, pessoal, né? Certo? Mas daí já é um segundo estágio. Então, por horas é isso que eu tenho para explicar para vocês, e bora para o segundo passo lá do arroz, né? Vamos lá para o fogão agora, ok? Bom, estamos aqui, eu peguei uma panela grande, pessoal. Por que eu peguei uma panela grande? Porque é para que não derrame algo parecido, certo? Então, vamos acrescentar aqui os nossos seis copos de água, copo americano, né? E vamos acrescentar aqui, pessoal, o nosso arroz aqui, né? Que nós vamos cozinhar ele. Pessoal, eu não estou colocando açúcar, não estou colocando nada no arroz aqui, porque qual situação? Devido ao fato de eu estar utilizando o leite condensado, o coco, a marmelada, certo? Então, se, porventura, você não utilizar aqueles ingredientes lá da marmelada, o alvo parecido, né? Aí você vai utilizar uma dosagem de açúcar, certo? Então, vamos deixar ele cozinhar aí, pessoal, né? Parece pouca água, mas não é, porque ele vai cozinhar aí até mais ou menos secar essa água, e depois nós vamos dar sequimento no cozimento dele com o leite, tá certo? Então, eu vou dar uma pequena pausa aqui e eu já volto depois que o arroz estiver cozido, ok? Bom, meus amiguinhos, temos os ingredientes aqui, certo? Atento à minha panela aqui, certo? Olha, pessoal, eu coloquei aqui três copos de leite, né? Para aquecer em fogo baixo, certo? Eu vou colocar aqui nesse leite, eu vou colocar aqui, ó, aí uns três cravinhos, né? Certo? Vamos colocar quatro. Quatro pontinhos de cravo. Vou colocar aqui, pessoal... Opa! Aqui, tá fervendo minha panela. Vou colocar aqui, ó, uma colher... Uma colher de manteiga. Ixi, vamos ter essa aí. Pera aí. Saiu. Né? Para ele ir fazendo a fusão, certo? E eu vou deixar aquecer. Pessoal, isso aqui não é para ferver, isso aqui é para dar uma aquecida, tá? Então, a gente dissolve aqui enquanto o meu arroz está cozinhando, né? Ele vai cozinhar até secar lá a água, né? Baixa fogo. Opa! Listo. Deixa eu ver se ele vai parar aqui, certo? Então, a hora que aquecer aqui, ó, que ele derreter aqui a gordura, nós deixamos aqui o alho, o cravo curtindo aqui no leite, certo? Então, deu uma aquecidinha, nós desligamos aqui até que chegue ao ponto que o arroz esteja pronto lá, certo? Daí, nós já damos seguimento na outra sequência, correto? Então, enquanto o nosso arroz está quase cozido lá, e eu deixei aqui, ó, eu deixei esquentar bem esse leite, para que o cravo aqui, digamos, soltasse o sabor dentro do leite, certo? Agora, nós vamos pegar aqui a metade, não precisa ser bem a metade, mas mais ou menos, é, a metade, que seja a metade, né? Isto, ó, desse coco ralado, e vamos dissolver aqui nesse leite, ó, pessoal, certo? Aí, ó, dissolvemos no leite, certo? Opa, aqui está quase, quase é bom o nosso arroz. Então, o próximo passo, pessoal, é nós colocarmos este leite aqui, lá no... Vamos deixar dissolver aqui um pouquinho, né? Ele está quente, e nós vamos colocar lá no arroz, né? Para completar e cozinhar o arroz É com este leite aqui, certo? Então, bora lá Vou tirar a tampa aqui, certo? E agora nós vamos passar esse leite para cá Vou baixar o fogo aqui, pessoal Deixar o fogo bem baixinho, ok? E já damos seguimento aí, correto? Bom, pessoal Eu acrescentei mais meio litro de leite, certo? Então, para que ele fique nessa consistência aqui, certo? Agora nós vamos acrescentar aqui O nosso leite condensado, certo? Dá uma boa mexidinha aqui Que é o leite condensado Opa! Derramando meu leite condensado Se você não utilizar o leite condensado Então, daí você acrescenta o açúcar Na sua quantidade aí, né, pessoal? Certo? Certo? Nossa, isso aqui já está me dando água na boca, hein? Aí, ó Certo? E vamos acrescentar também aqui O nosso creme de leite, pessoal Creme de leite Junto aqui, né? Certo? Aí Tudo isso em fogo baixo, né? Certo? Vai tendo paciência aí Ele vai pegando aí uma Ele vai, digamos, aprimorando os ingredientes Junto com... E sempre dá uma mexida Porque agora que nós temos aí o creme de leite E temos o leite condensado Então você mexe pra não grudar aí no fundo Certo, pessoal? Certo? Nesta parte aqui E você pode até, no caso Dar uma pequena experimentadinha Pra ver aí se está doce, né? De acordo com o seu gosto, certo? Porque aí a questão do açúcar Do adocicado do arroz Vai depender do seu paladar aí, certo? Então não é uma quantidade precisa, né? Ok? Amiguinhos, enquanto o arroz aqui está Digamos, em fogo baixo É... Acoplando os ingredientes Nesta outra panela aqui, ó Nós vamos acrescentar aqui, ó Mais ou menos duas colheres de Manteiga Certo? Vamos acrescentar duas colheres de manteiga aqui Certo? A manteiga no arroz Tanto lá como aqui Que a gente colocou um pouquinho Ela dá um certo brilho no arroz, né? Está derretendo E agora nós vamos pegar aqui, pessoal Esse restante O restante do coco ralado E vamos colocar aqui, ó Certo? Para nós aqui fazermos uma forafinha, certo? 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 Então, essa forafinha aqui é muito importante, né? E vou acrescentar aqui junto com o coco aqui, ó Uma colher de açúcar, certo? Na forafinha, né? Essa forafinha, ela dá todo um realce aí no seu arroz doce, né? Fica bonito, né? Vamos trabalhando aqui E ao mesmo tempo trabalhando aqui, né, ó Dando sempre uma mexida no nosso arroz aqui Para não grudar no fundo, né? Porque o arroz doce, ele gruda, né? Devido ao leite condensado, né? Que é doce e tal Ele gruda, né? Certo? Vamos dar uma pequena mexidinha lá E vamos para a nossa forafinha aqui, certo? Olha aqui, meus amigos Como eu estou mexendo Você vai mexendo direto aqui, ó Esse coco ralado Com a manteiga aí E a parte aqui do açúcar Ele já vai ficando moreninho, certo? Então você mexe aí Para não queimar, né? Senão ele fica amargo, certo? Já podemos até Até desligar o fogo Deixa eu ver se eu desliguei Isso, ó Aí, ó A panela está quente, né? Então ele ficou É, moreninho, né? Certo? Isso Aí, mexendo aí, ó Bom, como a panela está desligada, né? Então, ok, certo? Agora, bora nós montarmos o prato lá, né? Certo? Amigos, estamos aqui Com a nossa coratinha, certo? Aquela coratinha do coco ralado lá Que nós demos uma queimadinha nele Uma tostadinha nele Temos aqui a nossa canela, certo? E temos aqui a nossa goiaba Então, pessoal O que acontece aqui? Eu lavei minha mão aqui Porque tem que ser Na base da Da... Da... Porque o que acontece Eu não quero que fique É... Digamos Grudada Uma na outra, né? Certo? Então, a gente coloca aí, ó Colocar meio... É, porque a goiaba, ela gruda, né? Ela gruda uma na outra, né? Eu quero que ela fique os quadradinhos aí É... Misturado no arroz Tem que fazer com calma aqui, né? Funciona... Funciona assim mesmo, pessoal Isso Aí, ó Agora nós pegamos aqui, ó E damos uma mexida aqui, ó Pra que ela Entre no meio do arroz Certo? Aí, ó Ela não vai... Ela vai se diluir, mas não Não... Ao total, né? Então, aí Agora vamos Pra mais um tantinho aqui, né? Certo? E é complicadinho, né? Isso aqui você tem que cortar ela Cortar ela assim, ó Ela gruda uma na outra E daí Se você colocar pedaços grandes Ela tem que se misturar Separado, né? Como você vai misturar ela no arroz Ela não vai Digamos Colar um pedacinho no outro, né? Tem que ter paciência 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 aqui, ó Esse é um segredinho, né? Que goiaba já é bom Imagina aqui Nessa parte Do arroz Vai dar um destaque No seu arroz Ele vai ficar De certa maneira Diferenciado Olha Se mexe aí Que nem quando você tá fazendo bolo, né? Que você mexe, mas não mexe muito, né? Eu não coloquei lá, pessoal Porque se colocar lá Quando tá cozinhando Aí ele se derrete, né? Aí ele não fica bom A goiaba vai se derreter Ela vai ficar pelos meios Aqui, né? Aí Tá Agora, pessoal Deixa eu dar uma lavadinha pra minha mão Porque a goiaba é doce Isso Pronto Então Agora nós vamos partir pra nossa Canelinha aqui, pessoal Então Vou colocar uma canelinha aqui, ó Por cima, né? Portilhadinho Certo Olha aqui Que cheiro Pessoal Só o aroma que tá subindo aqui, né? Porque o arroz tá quente Isso Aí Agora, pessoal Eu só não vou me queimar aqui Acho que não Agora nós vamos colocar a nossa Ó O barulhinho da Aqui, ó Nós vamos colocar aqui a nossa Nossa Nossa, digamos Farofinha por cima do arroz, ó Olha que chique E é bom, pessoal Que essa farofinha aqui Ela é Coco O coco ralado, né? Se você quiser aí até Digamos, de certa maneira Pegar o coco natural aí E ralar Sem problema Fica até melhor ainda, né? Certo? A quantidade é você que resolve aí, né? Pode pôr só um pouco Pode pôr mais, né? Como ele é um coco ralado É delicioso, né? Não tem problema Isso pode pôr A quantidade que Que achar conveniente Certo? Por esse motivo Que eu coloquei aqui Um pouco, né? Deixe-me Coloquei só a metade Deixei a metade Para Para fazer a farofinha, né? Isso Sobrou até um pouquinho Pessoal Está pronto Aqui, ó Está pronto Está pronto O nosso Arroz Doce Certo? Agora eu vou tirar Uma fotinha dele aí Para mim pôr Na turma e meia do vídeo, né? E depois Vou degustar aí Com vocês Para vocês verem Como é que fica, né? Certo? A consistência dele Então Estou eu aqui, né? Sentadinho Prontinho Esperando Sentindo Sentindo-se O perfume Da canela Do coco ralado Da Né? E eu estou Com a minha boca Cheia de água, né? Certo? Sobrou um tantinho De farofinha aqui Não tem problema Porque isso aqui É uma delícia, né? Certo? E vamos tirar aqui, ó Pessoal Você pode servir Isto gelado, né? Ou quente Aí vai a gosto Cada um tem o seu parecer Eu, particularmente Gosto Do arroz quente Do arroz doce Quente Certo? Então eu vou tirar aqui, ó Olha, pessoal Olha que judiação Certo? Olha que judiação Isso Fazer minha 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 boquinha Aqui Deixa eu pôr do lado Aqui Isso Dá uma chegadinha aqui Olha, pessoal Tá vendo? Aí, ó Você pode até Misturar aqui, ó E até pegar um pouquinho Mais de farofinha Por cima aí, ó Da farofinha que sobra Olha Olha só Esse arroz doce Pessoal Olha aqui, ó Vou pegar aqui, ó Com a farofa E um pedacinho Da Da goiabada Ah Jesus Eu acho que Dessa vez Eu viro formiga Dessa vez Eu vou virar Um formigão O arroz doce Pessoal Essa farofinha Que vai por cima Faça isso, pessoal Faça com a farofinha, né? Entende? Meu Jesus amado Parece uma cocada soltinha, sabe? Muito delicioso Muito bom Mesmo Não tá muito doce Sabe aquele doce elegante? Tá um doce legal Razoado Pessoal Tem um segredo Aqui na farofinha de coco Que eu esqueci De explicar lá no vídeo Quando você compra O coco ralado Tem ele Convencional E tem ele já Adocicado Como o coco ralado Que eu comprei Era um coco ralado Sem açúcar Eu acrescentei Uma colher de açúcar Na farofinha Mas se o coco ralado Já for adocicado Daí você não coloca O açúcar Entende? Mas Dá licença, né? Olha Olha Isto é Sobremesa Simples Baratinha Muito saborosa Não tem problema Não tem problema Peguei aqui O cravinho Que delícia Meu Deus Você tem que cuidar Você tem que cuidar Para não comer Uma tigela Olha o tamanho Da minha tigela Tinha que ter Um copinho menor Isso aqui Tem muita caloria Certo? Meus amiguinhos Deixe seu like Deixe seus comentários Se você está gostando Minhas receitas Suas sugestões Certo? E obrigado Por estar na minha estreia E que Deus lhe dê Uma mesa muito farta Muito próspera Dentro da sua residência Que você consiga Ter condições De fazer sempre Um pratinho Mais sofisticado Mais Cheio de De coisas gostosas Na sua casa Tá bom meus amiguinhos? Claro que eu vou comer mais Mas por aqui Nós encerramos E muito obrigado Por estar aí Na minha estreia Certo? Até o próximo vídeo Deus quiser Tchau Tchau